A sexta-feira chegou, seja muito bem-vindo, mais um SBT e você está no ar, um ótimo feriado pra você, pra sua família, obrigada pela sua companhia. Hoje feriado, espero que você esteja aí descansando, curtindo, nesse momento gostoso. Ou será que você já tá pensando no final do ano, 2018 tá se aproximando, você tem adolescente aí na sua casa? Será que ele já tá pensando em trabalhar, em conseguir aí algum emprego no final do ano? Olha, muitos adolescentes nessa época do ano vão atrás dos trabalhos, dos empregos temporários, né? E muitas empresas também buscam os adolescentes e esse é o nosso assunto de hoje aqui no SBT e você. Então olha, fica ligadinho porque a gente vai te dar várias dicas de como aproveitar melhor essa vaga que pode se tornar aí um emprego permanente, quem sabe, né? E também vamos conhecer uma história muito bonita da Heloísa Carmona, olha só que livro lindo, gente. O sol que brilha em torno de mim, ó, uma história de vida pra emocionar a gente ainda hoje aqui no SBT e você. Então vamos lá? Uma ótima sexta-feira pra gente. E você que mora em Presidente Prudente Arasatuba e região vai conhecer comigo agora os prêmios do SP Cup. Dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo prêmio mais 10 mil reais e no terceiro prêmio mais 10 mil reais pra você. E no quarto prêmio, se você gosta de picape, pode aproveitar porque olha só, são quatro Hilux de uma só vez. E os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. Então você tem que aproveitar porque depois você compra esse certificado de contribuição e acompanha o sorteio que acontece aqui no SBT Interior no domingo dia 10. Aproveite porque a realização é do Hospital Regional Santa Casa de Presidente Prudente. Depois, olha, boa sorte pra você e pra toda a sua família. Aproveite. E bom, gente, vamos conversar agora a respeito das vagas de final de ano aí, olha só. Com o meu convidado que já tá aqui, que é o Ney Godói. Ele é gerente regional do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola. Ele vai dar várias dicas aí pra todo mundo que quer aproveitar essas vagas de final do ano. Tudo bom, Ney? Seja muito bem-vindo ao SBT e você. É um prazer aqui estar com vocês, enfim. Obrigada. Passar um pouquinho de informações para os jovens, com certeza. Obrigada. Vai chegando essa época do ano, Ney, e geralmente isso acontece mesmo, né? As empresas, elas começam a abrir diversas vagas em shopping, em lojas. Essas vagas ditas temporárias de final de ano, porque elas precisam de mais mão de obra, né? Pra atender o público, atender a demanda aí das compras de Natal, de final de ano, férias e tudo mais. Muitos adolescentes querem aproveitar também essas vagas e falar, puxa, agora é a hora, né? É o meu primeiro emprego, eu vou adquirir a minha primeira experiência. E vão atrás dessas vagas e procuram essas empresas, né? Como que é esse processo? Como que o CIE encara tudo isso? Como que é a ajuda para esses jovens aproveitarem essa oportunidade? Perfeito. Assim, antes de mais nada, acho que é importante a gente passar um pouquinho mais, assim, de informações a respeito dos nossos programas. Nós atuamos o CIE atuando com dois projetos importantes, sendo o primeiro o estágio, que contempla jovens a partir de 16 anos, desde que estejam cursando o ensino médio, os cursos técnicos e a faculdade. Certo. Então, para este projeto, para o estágio, nós temos aí, neste momento, né? Teremos neste momento de final de ano, que é o momento sazonal, falando sim, nas regiões de Rio Preto, Araçatuba e Prudente, por volta de 2.700 vagas a serem preenchidas, a serem repostas. Então, é um momento em que muitos contratos vencem nesse período, muitos jovens, muitos estudantes se formam, então, neste momento, as empresas repõem esse quadro. Então, é importante para que o jovem, esse jovem que esteja interessado realmente, que queira uma oportunidade, que queira ingressar em 2018, inserido dentro de uma organização, é um momento interessante para que ele venha até o CIE, em nossas unidades operacionais nessas regiões, ou através do nosso site. Mas, para que eles venham e se cadastrem, né? E concorra a essas oportunidades. Então, é um momento de muita oferta, sim. Essa questão de vagas temporárias, certamente, alguns empresários, né? Assim, principalmente o comércio, eles também abrem oportunidade para estagiários atuarem nessas vagas temporárias. E, nós notamos que muitos, depois, continuam, permanecem, né? Como efetivos depois, ou até como estagiários, sim, né? Tendo os seus contratos prorrogados por mais até dois anos ali, a legislação permite que o jovem, ele permaneça dentro de uma vaga, né? Por, no máximo, dois anos. Ela restringe mais dois anos. Mas, é um tempo interessante para que ele conheça a instituição, que a organização o conheça, visando até depois uma efetivação mesmo, né? Sendo inserido como efetivo, de fato, dentro de uma instituição. Esse é o estágio. E o CIE também atuou com o programa de aprendizagem, que é um programa bastante interessante, que já contempla jovens a partir dos 14 anos. Então, aí sim, neste momento, é uma outra legislação como se tem, mas com características diferentes, né? O jovem, ele vai ser inserido dentro de uma organização e, ao mesmo tempo, sendo matriculado dentro de nossos cursos, né? O CIE, além de ser um agente de integração, ele também passou a ser uma entidade capacitadora do programa de aprendizagem. E o nosso programa chama-se Aprendiz Legal, abrindo portas para esse perfil, né? Jovenzinhos a partir de 14 anos. E é um programa que contempla jovens de 14 a 24 anos, né? E esse programa de integração, né? Ele é gratuito? Como que o jovem tem que fazer? Ele vai até o CIE? Como que funciona? É totalmente gratuito, né? O CIE, todos os seus projetos são gratuitos, né? O jovem, desde que ele tenha esse perfil, para o estágio, tem que estar realmente estudando, matriculado e frequentando o curso a partir dos 16 anos. Basta que ele venha, né? Que ele entre em contato e que faça a sua inscrição junto, né? Certo. Em nossos bancos. A partir daí, ele já vai concorrer automaticamente a essas oportunidades. E para o aprendizagem, para o aprendiz também, né? Também. Ele vem até o CIE, ele se cadastra e passará a concorrer a essas oportunidades que são, assim, neste período do ano, finalzinho do ano e início do próximo ano, né? Nós temos muitas oportunidades a oferecer. Mas temos oportunidades para o ano todo, certo? O ano todo também. E uma dica que eu queria que você desse, Ney, porque você lá dentro do CIE, com certeza você vivencia muitas histórias, né? De adolescentes que vão e você integra no mercado e eles se dão muito bem, né? E eu queria que você desse alguma dica para esse jovem que está em casa, que vai até o CIE, que está pensando em começar a trabalhar, né? Para que ele aproveite muito bem. Ele vai lá, ele faz o cadastro, mas depois que ele já está nesse local, nessa empresa trabalhando, Qual é a dica principal que você dá para que esse jovem realmente se fortaleça dentro da vaga dele? Assim, o mais importante que nós notamos no dia a dia, até para que se evite muita rotatividade, nós notamos aí, assim, uma certa rotatividade dentro de uma organização. Isso a gente, é um pouquinho lamentável, porque se o jovem conseguir a oportunidade, eu entendo, né, que ele tem que aproveitá-la, porque as oportunidades não são muitas, né? A gente identifica que são poucas oportunidades diante do número de candidatos a vagas que nós temos. Então, se o jovem, ele realmente, ele, assim, ele tem que estar interessado, de fato, em buscar essa oportunidade, né? Ter esse interesse. Ele tem que, a partir do momento que ele conquistar essa vaga, ele tem que realmente se dedicar, se comprometer, enfim, né? De ser aí proativo, de se vender ao seu gestor. Isso que é importante, né? Que ele tem que buscar conhecimento dentro da sua área, trazer conhecimento. É importante que ele cultive o hábito de estar sempre evoluindo em termos de educação, buscando conhecimentos mesmo em outras áreas. Porque tudo isso, certamente, vai agregar conhecimentos pra ele ali naquele momento, onde ele vai estar se relacionando com a equipe, ele vai estar se desenvolvendo, mas ele precisa, realmente, se mostrar pra que veio. E, certamente, se ele conseguir, né, esse intento, ele vai ter oportunidade de ser efetivado. Nós temos pesquisas que nos apontam que mais de 60% dos jovens são efetivados nas empresas, porque eles estão cumprindo com o seu papel, estão se destacando. O empresário, certamente, ali, o empregador, ele tendo esse perfil, ele enxergando esse diferencial, ele não vai dispensar o jovem ou não vai deixá-lo sair após o vencimento do contrato. Ele, certamente, vai continuar com ele e vai fazer o convite pra aquele emprego. Sendo bom pra empresa. Então, é interessante nesse sentido. Então, o jovem, realmente, tem que conquistar o seu empregador, conquistar o seu gestor, né? E são várias formas pra isso. Fazer a diferença, né? Certamente. Muito bem. E foi isso que o Newton fez, gente. Nós vamos conhecer agora a história dele. Ele começou na empresa como office boy e ele garantiu o seu espaço. Vamos dar uma olhada. Eu iniciei na empresa com 12 anos de idade, né? Como guardinha da Arpron. Nós vivíamos aí num regime militar e tinha muita carência. Então, assim, a necessidade de se trabalhar naquela época era muito grande. Então, a gente começava cedo, né? E aí, as oportunidades, elas vão surgindo ao longo do tempo, né? E eu fui aproveitando cada uma delas como uma forma de crescimento mesmo. Não só pessoal, profissional, enfim. E isso é motivado por quê? Pelo que a empresa oferece, né? Pelo que a empresa me ofereceu durante esse tempo todo. Essas oportunidades de capacitação, essas oportunidades de novos horizontes, de crescimento. E que até hoje eu ainda as tenho. Mesmo depois de 40 anos na empresa, eu ainda estou motivado. Por quê? Porque a empresa está crescendo, a empresa está proporcionando isso. Antes da empresa atual, eu já trabalhei em duas outras empresas, né? Comecei, na verdade, com 11 anos a trabalhar, né? Eu entrei nessa empresa com 12 e permaneço até hoje. Mas, assim, a oportunidade real, a oportunidade verdadeira, eu estou tendo há 40 anos. Desde quando eu entrei, desde os 12 anos. E atualmente, com a expansão da empresa, com o crescimento da empresa, a gente está crescendo junto. E isso é que motiva, isso é que faz com que a gente tenha vontade de permanecer e de continuar cada vez mais buscando conhecimento, buscando crescimento. O que eu posso deixar para os jovens aí que estão iniciando no mercado de trabalho é que observem bem as oportunidades que aparecem e estejam sempre preparados para assumi-las, né? Não olhem só o lado financeiro, olhem a felicidade, tá? O mais importante de tudo é ser feliz naquilo que se faz. É ter vontade de chegar na segunda-feira e desejar que a segunda-feira seja o dia e não fique aí aguardando a sexta-feira, né? E pular de galho em galho também não é um bom negócio porque você acaba não conseguindo se firmar e não consegue aquela satisfação, né? Vai estar sempre buscando, sempre correndo atrás. Isso significa que nunca vai estar feliz. Tá vendo só, Newton? Parabéns, viu? Você com certeza conquistou o seu lugar na empresa. E é isso que faz a diferença, né? Você realmente conquistar o seu posto e fazer falta para a empresa, né? Você realmente mostrar para o que veio, não é isso, Ney? É isso mesmo. A gente identifica no dia a dia, em constantes visitas que nós fazemos, né? Em todos os segmentos, nós identificamos profissionais hoje muito bem estabelecidos que tiveram a sua primeira oportunidade lá atrás, ou através da aprendizagem, através do estágio, que hoje estão aí, já encontrei prefeitos, enfim, empresários aí de indústrias, né? Sim, em todos os setores, pessoas bem-sucedidas que tiveram essa primeira oportunidade e realmente se dedicaram a ela, né? E ali ele seguiu o seu caminho de sucesso. Muito bem. E olha, no próximo bloco a gente vai falar quais são as áreas que têm bastante oportunidades, que mais contratam e também os benefícios para a empresa de contratar os adolescentes, ok? Então não sai daí que eu já volto. Oi, gente, estamos de volta e hoje estamos falando sobre o primeiro emprego. Seja ele em qualquer parte da vida, né? Em qualquer época da nossa vida, mas ele causa muita ansiedade, principalmente na adolescência, né? Eu estou batendo um papo com o Ney a respeito disso. Ney, você sente muito isso lá, principalmente nos adolescentes, quando eles conseguem o primeiro emprego em algum lugar? Como é que ia dar essa notícia lá para eles, hein? É, assim, eles chegam já muito, muito tímidos, né? Em relação a esta condição de conquistar a sua primeira oportunidade. Então nós temos aí algumas dicas, enfim, O CIE também disponibiliza alguns temas online, enfim, são alguns cursos EAD no sentido de tentar minimizar esse choque, né? Porque na verdade é um choque, o jovenzinho chegando para a sua primeira oportunidade. Então eles não sabem como se portar, como se vestir, enfim, o CIE, ele dá essas dicas. Mas é um momento importante que ele chega ansioso, é uma nova experiência para ele, enfim. Mas realmente eles têm toda essa dificuldade que o CIE, de uma certa forma, tenta minimizar, né? Com algumas orientações para que eles cheguem na empresa um pouquinho mais tranquilos e participem desse processo e sejam aprovados na oportunidade. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga do primeiro emprego, né? Aquele medinho de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo observado? Será que o meu trabalho está sendo bem realizado? Não é verdade, gente? Eu lembro do meu primeiro emprego e essa insegurançazinha, né? Que acontece nos primeiros dias ali, faz parte, né, gente? Principalmente quando você tem 15, 16, 17 anos. 15 não, né? Mas a partir dos 16 anos, né? Gente, a Gabriela passou por isso e ela conversou com a gente. Vamos ver. Eu acho que é um mercado de trabalho diferente o nosso porque a gente procura, de certa forma, se procura, assim, novos talentos, né? Isso tanto na parte de fabricação como na parte de venda, na parte de administrativa. E, no caso, o aprendiz é uma coisa diferente. Por quê? Porque ela ainda não conhece nada. Então, com certeza, a gente consegue mostrar para ela o que a empresa tem e como a gente pode, vamos dizer assim, de certa forma, moldar, né? Para ela, é... Para que ela dê um respaldo melhor para a gente também, né? Uma resposta melhor, né? E, dependendo do interesse, eu acho que esse interesse acaba sendo atrativo para a gente. Então, a gente acaba buscando também porque eu acho que o retorno é bom. Eu comecei com a FUBES, eu tinha 15 anos e 8 meses. Aí eu comecei, eu fui selecionada, comecei o curso da FUBES. Lá nós temos várias matérias, os principais, estoque, vendas, inclusão digital, raciocínio lógico, marketing, representação pessoal. Após quatro meses de curso, eu fui encaminhada para o mercado de trabalho. Mudou a minha rotina completa. Eu comecei a estudar à noite. O estudo mudou também, porque quando eu comecei a trabalhar, eu chegava à noite mais cansada, só que também com mais disposição. Eu acho importante pela experiência mesmo de trabalho. Você pode começar de baixo para crescendo. Se as pessoas olharem para esse lado, eu acho que é um negócio que vai ser mais fácil, inclusive, na hora de olhar para o funcionário, na hora que ele estiver aprendendo, que é o caso dela. Então, por exemplo, você vê que ela tenta desempenhar realmente. Então, eu acho que é um crédito que a gente tem que dar. É isso aí, Gabi! Um beijo para você e boa sorte no seu primeiro emprego. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Agora, Ney, me fala uma coisa. Qual a importância para a empresa de contratar um estagiário, ou um adolescente, ou um estudante que está querendo iniciar? São muitas vantagens. Falando de estágio, é um programa amparado por uma lei específica, que é a Lei 11.788, de 2008. Então, ela permite que o empresário faça essa contratação. Inclusive, é um incentivo para o empresário contratar. Essa condição, essa relação, não gera vínculo empregatício, porque esse projeto não tem cunho empregatício, sim, educacional. O estágio é uma complementação da formação do jovem. Então, nesse sentido, ele não tem vínculo, não existe vínculo nessa relação, portanto, não há encargos nem obrigações trabalhistas. Então, é um programa de custo mais acessível para o empresário, realmente, para que ele também seja estimulado a abrir essa oportunidade. E é importante, não só essa questão do custo, mas o empresário, o gestor, enfim, ele tem a possibilidade de trazer esses jovens, que têm experiência, evidentemente, e durante o período, lapidando, moldando esses perifícios dentro do conceito, da organização, e aquele que se destaca, ele absorve. Então, esse projeto hoje, o estágio, é o maior programa do Brasil de inserção de jovens. E ele tem sido, de extrema, assim, sucesso nessa questão de formação, qualificação de mão de obra. O empresário enxerga no estágio essa condição. Tanto é que é um programa de sucesso, né? É, e é uma pessoa, um gasto tal, né? Querendo trabalhar, sem vícios, né? E realmente a empresa pode moldar da maneira que... Perfeito. Em relação ao programa de aprendizagem, é uma outra legislação, que é 10.097, em que o CIE, ele atua, contribuindo com os empresários para que eles cumpram suas cotas. É um programa determinado, né? Específico, e que o próprio governo estabelece, o Ministério do Trabalho estabelece, que as empresas, de um certo porte, elas têm dever legal de contratar. Então, o CIE está aqui para contribuir nessa forma. Mas, mesmo assim, apesar de ser uma contratação seletista, mas é um contrato especial de trabalho, porque ele permite que o jovenzinho, a partir de 14 anos, já sejam inseridos, esse empresário vai ter alguns benefícios, né? Como o FGTS é um pouquinho diferenciado, não tem multas recisórias, enfim. Existem alguns benefícios trabalhistas para que o empresário abra as portas, né? Para esse perfil, para esse projeto. Então, tanto o estágio quanto o programa, são programas muito ricos, que permitem que a empresa tragam pessoas jovens, e que, sendo preparados, eles venham a moldar ou formar os seus quadros. Então, é importante nessa linha de formação, qualificação. Então, são programas ricos. É bom todos os sentidos, né, Ney? E, tanto para o empresário, quanto para o jovem, quanto para a comunidade como um todo, né? Para a sociedade, né? Você preparando o jovem para assumir postos, enfim. Fazendo com que todo esse círculo seja beneficiado. E existem algumas áreas que contratam mais do que outras? Sim. Nós temos oportunidades para todas as áreas, falando-se de estágio. Temos oportunidades para todas as áreas. Evidentemente, que algumas áreas se destacam em relação a outras. Então, temos os cursos ligados à administração, contabilidade, né? Ciências contábeis, todas as áreas de informática, publicidade, propaganda. Olha aí! Pedagogia, enfim. Para o ensino médio, né? Falando também de ensino médio, nós temos muitas oportunidades que permitem que esse jovenzinho, mesmo com baixa idade, ele já seja inserido dentro de uma organização, para que ele já tenha o convívio, né? E se relacionem com o ambiente profissional, isso é muito rico para ele, né? Então, oportunidades nós temos. Algumas áreas, sim, se destacam. Talvez uma ou outra a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas elas aparecem, certamente. E, Ney, as histórias que você vê dentro do CEE de mudança de vida em geral, dentro da família desses jovens, a mudança é muito grande? Quando um jovem desse começa a adquirir essa experiência? Sim, é muito grande. E nós presenciamos isso diariamente, né? Através de nossos colegas, enfim, assistentes sociais, que participam diretamente dessa relação. É muito importante, porque o estágio, além de fornecer essa bagagem para o jovem, essa formação, nós temos que lembrar que essas oportunidades são oportunidades remuneradas, que, na maioria dos casos, contribuem com a renda da família. Então, isso é importante lembrar, que são estágios ou aprendizagens são remuneradas, e essa renda complementa, sim, a renda, e em alguns casos, até nós já identificamos como única renda da família. É mesmo? Então, isso contribui demais, porque ali ele vai dar, em alguns momentos, ali, a subsistência da família, vai proporcionar essa subsistência. Então, isso é interessantíssimo, né? Então, é muito importante, o empresário que esteja nos ouvindo, conceda oportunidade, porque o estágio, além da questão prática ali, é uma questão de responsabilidade social, permitindo que alguns jovens tenham essa oportunidade de aprender ali, de se apresentar para o mundo, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter uma rendinha ali, né? Sim, que vai colaborar muitas vezes. Que vai colaborar muitas vezes, enfim, para que a família consiga comprar um quilo de carne, ou comprar o leite lá para o Mãozinho, enfim, mas é muito importante. É, olha a sua responsabilidade aí, você que tem uma empresa aí, né? Pode ajudar com tudo isso aí. Começar 2018 já pensando nisso, né, Ney? Sim. E o juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarim, gravou para a gente falando dos direitos e deveres. Vamos ver. Oi, Mira. Oi, jovens, aqueles que querem trabalhar, que já estão aí, né, procurando emprego. Nós estamos aqui para dar algumas regras, algumas regras que a lei prevê para aqueles adolescentes, né, que querem trabalhar. A lei diz que a partir dos 14 anos, qualquer pessoa já pode começar aí no mercado de trabalho na condição de aprendiz. Dos 14 às 16, a condição de aprendiz. Então, nós recomendamos que a partir dessa idade, você procure uma instituição de aprendizagem na cidade, como, por exemplo, o Arpron, o CEE, o SENAI, o SENAC, enfim. Algumas instituições que vão ali lhe orientar a forma, o curso que você tem que fazer para se preparar para entrar no mercado de trabalho. Acima dos 16, o trabalho regular, diurno, é possível para qualquer pessoa. E também na condição do estágio. O estágio também é uma forma de incluir o adolescente no mercado de trabalho. E para você, pai e mãe, que o seu filho está querendo trabalhar, Então, procure as instituições de atendimento ao jovem, como, repito aqui, a Arpron, o CEE, o SENAC, o SESI, enfim. Algumas instituições que vão indicar a forma como você pode colocar o seu filho para fazer o sistema de aprendizado a partir dos 14 anos e incluir no mercado de trabalho. Ao empresário, aquele que deram, né, que concederam uma vaga de trabalho aí para os adolescentes, tem que sempre ficar atento ao seguinte, o adolescente não pode trabalhar à noite, né, ou no serviço degradante, insalubre. Quer dizer, esse tipo de condição de trabalho não é possível, principalmente na faixa dos 14 aos 16 anos. Então, tem que ser um trabalho diurno, regular. E nós também chamamos a atenção que ele não pode estar fora da escola. Adolescente não combina com a situação de fora de escola. Então, o adolescente que trabalha também tem que estar na escola. Muito obrigada, doutor Pelarim, por ter gravado com a gente. E eu desejo toda sorte, né, para quem está buscando aí um emprego temporário ou um estágio, ou seja, pensando em trabalhar aí para 2018, porque realmente é bem importante. E eu estava pensando aqui, com essa remuneração, com essa bolsa auxílio, né, que eles conseguem, dá até para pagar a faculdade, não é? Já dá para pensar nisso, não pode? Sim, é verdade. Nós identificamos que uma boa parte, um percentual alto dos jovens que ingressam na faculdade, eles conseguem se manter graças a um estágio. Olha aí. Então, isso é importante, assim, no sentido deles permanecerem, né, e conseguirem se formar. Então, é muito importante, sim, o estágio torna-se um programa muito importante onde o empresário, ele pode contribuir com essa formação. Muito bem. Então, eles precisam dessa remuneração realmente para cumprir e custear, né, não só a faculdade, mas existe todos... Se manter, né? Tem toda uma condição ali de outros custos, né, que estão atrelados à sua formação. E, gente, então, ó, ficou claro aqui, quem tiver interesse, são vários atendimentos, você está passando aqui o contato para você aqui embaixo, vá lá, faça o cadastro e boa sorte, é isso, não é, Ney? Que já comece 2018 com o pé direito. Reforçamos aqui que o CIE está à disposição em nossas unidades, todas aqui no interior, e aguardando, né, a presença e inscrição daqueles que desejam realmente uma oportunidade. Teremos muitas oportunidades nesse momento e contamos com a presença de todos, pessoalmente em nossas unidades ou através do nosso site, para que pesquisem, identifiquem as oportunidades que lá se encontram e se candidatem a essas vagas. E é um momento, aqueles que realmente desejem, né, que desejam ser inseridos, né, em 2018, iniciar em 2018 dentro de uma oportunidade, dentro de uma organização, é um momento ideal, é este. E temos muitas oportunidades e boa sorte a todos. Conto com você. Muito bem, obrigada, Ney, por ter vindo, viu? Valeu. E, ó, você continua comigo, porque no próximo bloco tem uma história linda, gente, de superação, e você vai conhecer junto comigo, tá? Então não saia daí. Estamos de volta com a SBT e você, e agora eu quero te mostrar os prêmios. Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Então conheça só, o Saúde Capo já está aqui na minha mão. E olha, no primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo prêmio mais 10 mil reais, e no terceiro prêmio mais 10 mil reais pra você. No quarto prêmio tem quatro picapes de uma só vez, quatro Hilux cabine dupla. E tem os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. E olha, aproveite, porque o sorteio acontece domingo, dia 10, aqui no SBT Interior. E pra você participar, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais. A realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, boa sorte pra vocês, tá bom? Aproveite. E olha, agora vamos falar de uma história linda, de superação. Eu já estou com as minhas convidadas aqui, a Heloísa Carmona e a mãe dela, a Luciana. Vamos conversar com elas? Tudo bom, meninas? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu de recebê-las aqui. Faz tempo que eu estou querendo te conhecer. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar este livro aqui, que eu adorei o nome, O Sol que Brilha em Torno de Mim. Todo mundo tem um sol, né? Que brilha em torno de si. E olha só, a Heloísa conseguiu colocar esse sol aqui, em 185 páginas muito bem escritas. E a gente vai te contar agora a história de vida dela. Vamos começar do comecinho? Luciana, como é que foi o nascimento da Heloísa? Foi um baque, né? Você saber que você está grávida é uma dádiva, né? E no meio desse percurso, você saber que você tem uma criança que vai vegetar, que tem hidrocefalia grave, realmente causa um choque, né? Os médicos disseram o que pra você? Que eles não tinham muito o que dizer, além do que eles viam nos exames, né? Então, aquilo que estava no exame era o que eles me diziam, que ela não tinha chances de ser uma criança normal, que ela seria um ser vegetativo, porque a hidrocefalia dela já estava avançada, né? Você só tem ela? Não, eu tenho o Edilberto, que é um rapaz de 18 anos. Então, depois que eu resolvi, então, assumir essa gravidez com fé, né? E levar isso adiante pra ver até onde a gente ia chegar. E ela realmente nasceu com muita dificuldade, nasceu com algumas deformações, né? Essa foto que você está vendo é a Heloísa no nascimento. Isso. Ela nasceu assim, com essa deformidade, mesmo porque tinha líquido no cérebro, né? Na cabeça e tem que derivar, fez a derivação com 12 horas e aí fica mais estranho um pouco, né? Enfim, e depois com 15 dias essa válvula, né? Esse aparelhinho que faz essa derivação entupiu. Então, não tinha chance, assim, dela sobreviver a uma outra cirurgia, enfim. E ela sobreviveu bem e começou a se desenvolver bem. E aí foram passando os anos e ela foi crescendo, com 4 anos começou a ler, assim, a querer ler, né? Não era alfabetizada ainda, mas de bice, sempre com livros, sempre com livros, sempre lendo, se dedicando a estudo. Depois, e até que ela começou a escrever para uns textos. Certo. E o dono do jornal um dia foi em casa e falou, não, esse texto não pode ser dela. Ah. Eu falei, não, é dela, sim. E ele leu e convidou para ser colunista desse jornal. Então, conta para mim, vai, Heloísa, conta você o fim dessa história linda. Você, colunista. Exatamente. E aí você descobriu que essa era a sua paixão. Uhum. Na verdade, hoje, eu vejo mais como um hobby. Antes eu até gostava mais, só que aí eu fui aprendendo outras coisas. Certo. Né, aprendi a cozinhar só o básico, por enquanto, que eu ainda tenho medo de mexer nas panelas. Sim. Mas aí eu acabei descobrindo que escrever hoje em dia é mais um hobby do que era antes. Entendi. Você foi descobrindo outras paixões. Exatamente. Tá certo. Escrevi cinco anos para esse jornal até que reuni cinco anos de textos e até que saiu o livro que você mostrou ali no comecinho. E como que você conseguiu escrever um livro assim, olha, tão grosso? Porque eu falei para você que todo mundo escreve livro fininho, né? E fala, escreveu um livro fininho. Ele escreveu um livro grosso assim, ó, gente. Como você conseguiu? É, porque eu reúnei cinco anos de textos, né? Textos de cinco anos, né? Bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Puxa vida. Olha só, gente. Um livrão, um livrão mesmo. Muito bom. E a inspiração, Heloísa, para você escrever? Como que você traz tudo isso e põe no papel? Como que começou, assim, a sua primeira escrita? Bom, de verdade eu não lembro porque faz tempo. Mas, assim, de parente, assim, acho que minha bisavó, né, que era escritora. É, a bisavó dela era escritora, né? No caso, eu não sabia disso, né, mas... Mas a facilidade dela é muito. Tinha alguém na família. Tava no sangue já. Não, se você der uma pauta para ela, ela em cinco minutos começa a escrever, ela começa tec, 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 tec. Quando vê? Acabei. Só que não tem erros ortográficos, não tem erro de concordância. Puxa vida. E o texto está pronto para ir para a coluna. Entendi. E o que você pensa, Heloísa, em fazer, em ser a sua profissão, estudar, você já pensou nisso? Você está com 16 anos? Agora estou com 15, né? Fiz agora em outubro. E eu pretendo cursar gastronomia na faculdade, abrir meu restaurante. Puxa vida! Que delícia! Gastronomia, então? Então você não vai ter que perder o medo da panela. É. Que nem eu estava falando, né? Das minhas paixões. Eu tinha, né? Uma paixão até mais intensa para a escrita, mas, na verdade, eu nunca pensei. Eu pensava em escrever um livro, mas não como uma profissão exata, assim. Eu já pensei em ser obstetra, o que mais que eu já pensei? Tinha uma época que eu queria ser bombeira. Eu nunca te falei isso, né? Mas tinha uma época que eu queria ser bombeira. E quando você vê, Heloísa, quando a sua mãe falou aqui, né? Do seu nascimento, tudo que você passou, tudo que a sua família passou, né? Com muita fé, com força, tudo. Você enxerga tudo isso como passado? Tudo isso já foi? Agora é vida nova? Sim e não. Porque eu tenho a consciência, né? Que quando a válvula apresentar, provavelmente, de novo, eu posso estar com 26, 30, até mais velha, eu vou ter que encarar uma cirurgia de novo. Ou até em menos tempo, né? Ou seja, eu sei que eu vou ter que encarar várias cirurgias ao longo da minha vida. Vários tratamentos, exames e tudo mais. Mas, espero que demore mais tempo. Mas você vai encarar e vai encarar e vai superar, como você já superou. É que nem a gente foi. No ano passado, ela passou por uma cirurgia, né? Exatamente. Seríssima. De criança, eu não tentava muito com isso. Não que eu não me importasse, mas é porque das duas primeiras cirurgias, eu não tinha consciência nenhuma. Agora, se você me perguntar como foi o período do ano passado, que eu comecei a passar mal, fui para o hospital, eu não vou lembrar de tudo que, assim, na cirurgia mesmo, mas eu lembro que eu fiquei três dias, três dias, né? Passando fome lá, fome de mastigar. É que hospital é dureza, né? É, que eu estava na clínica do médico já passando mal e aí que ele fez o papel da internação já com cirurgia. E aí, da clínica, a gente foi correndo para o hospital, aí demorou uma meia hora, mais ou menos, até arrumarem quarto lá para se eu pudesse subir. Aí, aquilo foi pesado, aquilo eu lembro e foi pesado, mas o que eu não lembro está tudo bem, assim, né? Mas pelo que eu vejo, você encara os momentos bons da vida com muita mais força de vontade, não é? Escrever o seu livro, pensar no seu futuro, como a gastronomia, em cozinhar, em fazer as coisas que você gosta, você fica pensando nisso, né? Você não vai ficar pensando se um dia vai poder acontecer a cirurgia, não, pode ser que não aconteça. Mas, na verdade, não pode ficar pensando nessas coisas, tem que pensar na coisa boa, não é? Pensar que você está linda bem aqui hoje, num programa de televisão e um monte de gente te adora. Sim, mas se acontecer, né? Eu já estou preparada. Está preparada, tem que estar preparada mesmo, também concordo, para superar logo, né? É, Luísa, é o otimismo em forma de pessoa. Isso mesmo. Quando qualquer um de nós, se ela perceber que você não está bem, ela pega no ar e já vai te dar, vai dar um jeito de mudar a tua situação. Assim como ela faz comigo, com o irmão, né? Nós somos muito unidos, ela faz isso com a gente também lá em casa. Não tem tempo ruim com ela, sempre ela encontra uma solução positiva para o negativo. Olha que maravilha. É, é incrível. E se não fosse pela minha mãe, pelo meu irmão, eu não estava aqui agora. Oh, meu Deus! Eu vou ter que chorar? Eu estou aqui segurando. Que gostoso, que gostoso. E você gosta do Natal? Você gosta dessa época do ano? Muito! É? Muito. Principalmente pelo fato, nós, na mente de Jesus e pela comida. Você gosta de uva passa misturada na comida? Ah, eu não ligo, não. Não? Eu ligo. Fica tudo no cantinho. Depois eu como ela como sobremesa. Ai, meu Deus! Eu já vi vários memes no Facebook. Por favor, não coloquem uva passa na roça. E você tem algum... Eu também já vi. E, Luísa, me fala uma coisa. Você tem algum ídolo na gastronomia, nos livros, algum ator, assim, que você gosta muito, que você segue no Insta, que você vai lá no Facebook, que você gosta? Na gastronomia, assim, acho que eu só sigo pra área de doces, mas eu gosto bastante do Bud Valastro. Já até realizei o sonho de comer os doces dele, que ele tem uma confeiteria lá em São Paulo. Sim! E aí, uma moça que lê a coluna do jornal, lê um texto que eu, inclusive, falava sobre isso. E eu até conto sobre isso no livro. E aí, ela estava em São Paulo, já tinha aberto a confeiteria dele lá, já tinha sido inaugurada. E aí, ela me trouxe os doces de presente. Muito bem! Um sonho a menos, né, minha lista? Oh, meu Deus do céu! Que delícia, né? Que delícia! E que bom poder comer à vontade, assim, os docinhos, né? Quem sabe agora no Natal também vai comer um monte, né? É. Gente, adorei conhecer vocês. Muito obrigada. Luísa, valeu! Adorei, principalmente agora, pertinho do Natal. Tem a parte social, né, Lu? Ah, é! A parte social do livro! Quero saber onde eu encontro o livro, quem está em casa e viu o livro e gostou. E quero saber da parte social do seu livro, porque ele não foi feito assim à toa, né, Luísa? E não só sobre o livro, mas tem coisas para contar. Conta! Tem os que... Tem chance de conhecer o Carlos Alberto de Nóbrega e o Silvio Santos. Casa Beto? É. Casa Beto? É. Hum! Porque eles são pessoas incríveis, assim, muito sensíveis. São. O Carlos Alberto está aí com a praça há muitos anos já. E eu sentei no banco que tem lá fora. Sentou? Tirou uma foto lá? Mas eu falei para minha mãe, está faltando alguém aí! Falou! Falou! Falou um vídeozinho, vamos mandar para o Carlos Alberto, quem sabe, né? É, quem sabe. Olha, e ela vai entregar esses livros nas bibliotecas. A gente vai fazer uma parte social com esses livros. Certo. Porque muitas mães de crianças especiais, desde que a Heloísa se superou, me procuram. Então, eu acho que de tudo isso que aconteceu com ela, da festa, do livro, o que mais importa para nós é ver que as pessoas podem conseguir realizar seus sonhos, né? Então, enfim, ela com essa idade foi lá, escreveu o livro e, não mãe, eu tenho um projeto, por que não executar? Eu não acreditava que ela pudesse fazer isso. Ela fez tudo do jeito dela, né? Então, o que mais importa é isso. Então, a gente vai levar esses livros o máximo possível para essas mães que possam estar precisando de um apoio, de uma conversa, de um... Não que os seus filhos possam, às vezes, que nem a maioria dos amiguinhos dela, às vezes não tem esse desenvolvimento dela, mas eu acho que nenhuma mãe deve esperar nada mais do que os filhos possam dar. Sim. Então, que amem seus filhos com as limitações deles, né? Sim. E que acreditem no... Mesmo que seja pouco, que eles possam fazer. E outra, nunca acreditar no não, né? Que você teve, por exemplo, logo no início. Eu tive. Todos os não. Quantos não você teve? Todos. 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 Todos, todos, todos. E quantas mães não estão em casa agora recebendo esses não? É com essas mães que eu quero poder me comunicar. É com elas que eu quero poder... É isso. É, apesar do não, que elas enfrentem esse não com dor como eu enfrentei, com medo que eu enfrentei, com pânico que eu enfrentei, mas que, independente dela estar assim hoje, teria valido a pena de qualquer maneira. Não tenha dúvida disso. Não, eu não tenho. E isso fica aí pra você em casa. Se nesse momento você tá recebendo esse não, grandão, do jeito que ela tá falando, com pânico, com desespero, fica aqui, eu vou deixar o seu contato. Luciana, eu vou deixar o contato aqui do livro e de tudo mais pra que você entre, converse, pra que pelo menos amenize essa sua dor, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã pode ser maravilhoso, cheio de sims pra você, tá bom? Obrigada. Elô, adorei te conhecer. Também. Parabéns. Você é demais. Tá? Luciana, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo. Gente, fica com Deus. Um excelente final de semana. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri